E hoje nós vamos fazer o nosso pedido 3 de hambúrguer de frango. É tipo nuggets, só que melhorado e gigante. Ah! É maravilhinho! Vocês vão amar! Sabe como é que isso aqui ficou? That last, gente. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de ser chefe, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. E não te esquece de entrar lá no www.prinosalomão.com.br onde você vai encontrar a nossa lojinha com todos os nossos produtos, a pronta entrega pelo Brasil. E na nossa lojinha no site, também na Grelhadoro, a nossa loja física aqui fica em São Bernardo do Campo. Vamos abrir em outras cidades. E vamos abrir também a lojinha digital que vai vender para o mundo inteiro. E não te esquece de dar o like, comentar, compartilhar o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixa aqui embaixo que outro vídeo você quer que a gente refaça para você, misera. Estou eu aqui hoje, neste lindo dia de inverno, fazendo neste exato momento 7 graus. Eu estou aqui semi-nu, com o meu nariz congelado. E isso quer dizer que hoje é um excelente dia de comer nuggets. Só que hoje nós não vamos fazer um nuggetzinho, nós vamos fazer um nuggetzão. Hoje nós vamos refazer o nosso vídeo de hambúrguer de frango. Hambúrguer de frango sempre é colocado de forma secundária, se bem que tem crescido muito o mercado do consumo do frango processado, que é exatamente o que é o nuggets. E quando a gente fala de processamento, existe uma palavra que gera medo nas pessoas. Mas o processamento pode ser feito em casa de uma forma mais natural, caso você queira. Nós vamos utilizar hoje, para fazer os nossos nuggets, que você aprendeu a fazer bem aqui, alguns produtos que as pessoas não gostam de utilizar, como glutamato monossódico, que as pessoas vivem em uma mentira absurda. E assistam os nossos vídeos que nós fizemos para a ginomoto falando sobre glutamato. Parem de falar besteira e parem de acreditar em mentira. Nós vamos utilizar algumas gomas também. Caso você não tenha e não queira utilizar, não tem problema, pode fazer só com amido, vai dar certo. Vai ficar a mesma textura? Não, mas vai dar certo. Vamos começar aqui hoje, nós vamos fazer algo diferente do que nós fizemos no nosso vídeo de nuggets. Vamos dar uma melhorada e vamos dar uma saborizada e uma crostinha diferente, igual aquela que você come no McDonald's ou nas outras redes. Vamos lá. Então vamos começar. Cláudia Mim, a flor de laranjeira, me mandou meio quilo de peito de frango e meio quilo de filé de coxa. O peito de frango está sem pele e o filé de coxa está com pele. Nós vamos utilizar essa pele também. Não tira. Ela vai fazer parte e ela precisa estar na receita por conta da emulsificação e do sabor que ela vai dar. Então deixa ela aqui. Mas antes de mexer com frango cru ou com qualquer outra proteína, nós vamos calçar as nossas luvas maravilindas da Volk do Brasil. Eu estou usando a Sense Soft hoje nitrílica. Então nós vamos pegar o nosso frango. Então aqui eu tenho meio quilo de coxa com sobrecoxa e meio quilo de peito de frango. Vou dar uma repicada. E aí nós vamos bater. Eu quero isso daqui quase emulsificado. Beleza. Assim que ele se transformar, vou mostrar para vocês. Ele começa a emulsificar nessa textura. Nós vamos adicionar aqui dentro mesmo para ele continuar batendo e emulsificando os nossos emulsificantes. Uma colher de chá de amido. Aqui você pode utilizar fécula de batata. Eu estou usando amido de milho porque não tinha fécula de batata. Meia colher de chá de glutamato monossódico. Duas colheres de chá de sal. Uma colher de chá de leite em pó. Meia colher de chá de tripolifosfato de sódio ou emulsificante de carne. Ave Maria! Nós vamos colocar duas colheres de sopa de glucose. A glucose é muito densa. Para ela não grudar em tudo, passa água. Trabalha com as coisas molhadas. Então duas colheres de sopa de glucose de milho. E só para ele, quando fritar, não estufar e se manter mais estruturado ainda e manter e ficar bem, bem bonito, eu vou colocar um quarto de colher de chá, bem pouquinho de goma xantana. E aí nós vamos bater. Pode bater durante mais ou menos dois minutinhos. Beleza. Cuidado para não esquentar isso daqui. Tudo tem que estar super gelado, principalmente o frango. Então vamos tirar a nossa massa. Então aqui eu tenho uma placa que vai caber dentro do meu freezer. Pode ser a sua aí, do que tamanho que você precisar. Vou colocar papel manteiga. E aqui você vai colocar a gramatura que você quiser. Como eu não vou trabalhar com gramatura hoje, porque vocês reclamam que eu trabalho com gramatura e vocês não têm balança, eu vou trabalhar com meia xícara. Então eu vou pegar meia xícara da minha massa. Eu tenho aqui um aro 12. Vou passar um óleo nele. Dentro, só para não grudar. Vou colocar aqui. E aí vou formar. Aqui tem mais ou menos 150 gramas. Deixa ele bem bonitinho. Não precisa estar tão bonito, porque nós vamos limpar e fritar. Então... E aí, olha que lindo. É um hamburgão, viu? Pode fazer menor se você quiser, viu, gente? Então, então aqui deu sete hambúrgueres, um quilo de frango. Então, realmente, dá para você fazer para vender. É muito interessante. Vale muito a pena. É uma delícia. Agora nós vamos congelar isso aqui por pelo menos uma hora, até ele ficar bem durinho para a gente empanar e fritar e finalizar o nosso lanche. Vamos lá. Então, para a gente fazer esse empanamento super sensual, nós vamos precisar de três bases. Vamos fazer a primeira parte molhada. Então, num bowl, eu vou colocar uma xícara de água e um quarto de xícara de amido de milho. Na segunda, vamos fazer a parte seca. Então, eu vou colocar duas xícaras de farinha, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de glutamato, uma colher de sobremesa do nosso hub maravilhinho de frango Bag and the Lashes Cock, que você encontra no www.brunosalomon.com.br Entra lá, misera! E a terceira base, nós vamos fazer a nossa base úmida, uma massinha bem levinha e parecida com a de tempurar. Nós vamos colocar, então, meia xícara de amido de milho, três quartos de xícara de farinha, duas colheres de chá de fermento químico, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, dois ovos e uma xícara e meia de água bem solatinha. Mistura os secos, mistura os úmidos, tira do seu freezer aí, semi-congelado, os seus Big Nugger. Passa primeiro na água com amido, depois no seco, depois aí no úmido e nós vamos levar para fritar a 175 graus na gordura que eu estou usando, óleo de milho. Vamos deixar ele fritar durante cinco a oito minutinhos. Ele demora um pouquinho porque ele precisa de bastante tempo para cozinhar. Olha como ele fica lindo. Nós vamos deixar ele dar uma esfriadinha. E aí nós vamos colocar o nosso pão com o nosso molho maravilhinho especial que nós aprendemos a fazer com Tadeu nesse episódio aqui. Clica aqui, misera! Não, vamos colocar também aqui uma alfacezinha, nós vamos colocar um tomachinho. ó, aqui! Hummm! 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 A suculência e o sabor disso daqui é algo fantástico. Eu sei que leva, é um processo que é um pouco complicado de entender, mas eu acho que vocês vão gostar. Mas se vocês quiserem fazer um empanamento mais simples é só entrar no nosso vídeo de nuggets. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Essa massa você pode fazer steak, você pode fazer nuggets, você pode fazer o que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui está tão bom. Eu amo, eu prefiro, eu adoro sanduíche de frango. Pra falar a verdade, eu sou o cara que vai no nosso fast food pra comer sanduíche de frango. Muito mais do que de carne. Então, um beijo pra vocês. Hummm! É bom! Hummm! Hummm! Bom! Hummm! 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 Hummm!